Mostrar pra vocês É o lançamento de um jogo Chamado Illuvium Que tá chegando É um Play to Earn ETH Tá Que tá muito bonito o jogo Pra quem curte gaming Desse estilo, eu acho que vai Vai achar bem, bem bacana Eu vou pôr aqui O vídeo dele pra vocês verem Como ele tá bem acabado O vídeo tá muito bem feito Tá, então vamos lá Illuvium só pra vocês verem Porque assim, se o jogo Esse aqui é uma ceninha do jogo Mas olha o trabalho que os caras estão tendo Obviamente Star Atlas também Tá tendo um trabalho gigante E é super impactante Mas olha isso aqui que legal Não, não é esse não Pera aí, pera aí, não é esse não Isso aqui é uma corte zoado Não, não Para, não Agora Agora eu acabo de me frustrar Muito enormemente Com essa Com essa gameplay Badaras Do jogo, mano Boa, não Nossa, acabei de frustrar Nossa, mano Nossa, cadê o vídeo, cara? O vídeo que eu salvei Por que que não Saiu? Deixa eu pegar ele de novo Nossa, vocês vão ver Não, agora vamos fazer Agora é badaras completo, mano Eu fui totalmente ludibriado Fui muito ludibriado Olha isso Eu fui enganado Por esse vídeo Nossa Falando aqui, não Os caras vão fazer Aqueles animatiques Lindos Para enganar A gente Igual as tarátulas O jogo é badaras Olha isso, mano Que bagulho louco Fui muito Fui muito Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não é. Sei lá cara. Não sei. Não sei. Então. É mais do mesmo, né? Põe cara... Oh! Fiquei chateado aqui, ó! Fui enganado! Fui enganado ao vivo cara! Cair! Nossa! Cairnão, cara! Nossa! Que badara! Pois é!